Eita filho da beleza O filhote rapaz E esse outro aqui adoracente aqui Brincando no balanço que eu fiz pra ele Mas o balanço rapaz, o balanço é balanço mesmo Ele entra no balanço e o balanço começa a balançar E eles não gostam muito não Ele gosta do negócio ficar mais fixo Pra ele chegar Gostar né Ele gosta mais da rede, que a rede fica mais sossegada E a casa também né Eu fiz a casa pra ele chegar atrás no tempo de chuva Mas ele não entra Ele faz brincar dentro da casa E esse aqui eles entram aqui dentro Mas eles começam a balançar pra lá e pra cá E eles não são chegados muito não Gostam de negócio de balanço Olha a lida aqui Já tá prenha Tá no dedo de pareja E esse aqui rapaz é o filh da beleza mesmo É o que gosta mesmo de brinquedo Esse aqui ó O dolecentezinho Esse aqui acostumou rapaz E gosta mesmo de brincadeira E esse aqui tá indo na onda Coisa linda aí O dedo balança assim rapaz A caixa se balança demais E ele não gosta muito não Tchau E aí E aí Com a lida